Já fizemos agora a culpa, para de matar também Mas por Deus, eu tô vestido, revestido de morrer Pode até fazer a culpa, mas se reflete o morrer A culpa não mata vestido, a culpa não mata vestido Se o pente é grande, pente, a culpa não mata crente A culpa não mata crente Queimado, tem isqueiro,ремita passo Eu te confio, André queimado, tem tomeja morado Olha aqui não tem isqueiro, conseira papo Eu te confio, André queimado, tem isqueiro, conseira Olha aqui não tem isqueiro, conseira Olha aqui não tem isqueiro, conseira Olha aqui não tem isqueiro, conseira Eu te convido, eu te convido, eu te convido.